O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sócio-Educativo de Mato Grosso esteve na cadeia pública de Tangará da Serra. A visita foi para conhecer os projetos desenvolvidos para a promoção da ressocialização das pessoas privadas de liberdade. Repórter Laura Meirelles. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Sócio-Educativo de Mato Grosso continua inspecionando as unidades prisionais do Estado. O Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra recebeu a visita de membros do GMF e toda a estrutura, demandas administrativas e dos recuperandos, além dos projetos de ressocialização desenvolvidos no local, foram avaliados. O grupo também participou da inauguração dos espaços destinados à oficina de costura, panificação, confeitaria, alojamento, sistema de monitoramento interno e de comunicação da unidade prisional. Cada vez mais nós nos surpreendemos com as melhorias que são realizadas neste presídio, que é muito bem administrado pelo seu diretor e sempre teve nesses últimos anos uma juíza muito eficiente e muito dedicada ao sistema prisional. Eu acredito ainda no ser humano, acredito que as pessoas podem se mudar, quando elas querem e têm uma oportunidade, elas podem mudar. E o Eduardo Orlando também. Então ele é o primeiro, o grande apoiador de todo esse projeto de trabalho, de melhoria no sistema prisional, porque a execução penal, ela tem que ser cumprida na íntegra. Aqui no Centro de Detenção Provisória de Tangará da Serra, os homens privados de liberdade também são incentivados a participar de atividades agrícolas. Produz para o consumo interno através da cantina, através do restaurante que fornece a comida para os educando, eles aproveitam comprando essa verdura via conselho da comunidade, e onde é revertido esse valor também para a manutenção da unidade. Temos também serviço de serralheria, marcinaria na unidade, lá no barracão de fora que vocês visitaram, aonde faz também diversos trabalhos de mesa, artesanato, cadeira, portões. Ao todo, existem 370 recuperandos na unidade. 86 já estão trabalhando. Além de trabalhar, vai remunerar, vai ajudar a família, ainda vai remir a pena, ainda cada três dias trabalhar no dia remido. O objetivo nosso também é aumentar o número de frente de trabalho aqui, não só aqui, mas também em Campo Novo, para esses, para que possa dar mais oportunidade para as recuperandas. Porque com o trabalho, é responsabilidade para reintegrar a sociedade. O novo juiz titular da primeira vara criminal de Tangará da Serra e a juíza que ocupou o cargo acompanharam a inspeção. Considero até um prêmio que eu ganhei de ter aqui a equipe do GMF no primeiro dia que eu estou atuando aqui na comarca, conhecendo o presídio aqui que eu não conhecia, conhecendo as boas práticas que há aqui no presídio. É muito importante essa interlocução, esse contato. E nós estamos aqui, terminando 2023, praticamente quase fechando todo o estado de visitas. Estamos contentes e com energia para continuar esse trabalho em 2024 também. Obrigado.